Fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, diferenciado aqui, porque hoje eu comprei, mano, um posto de gasolina, caramba, eu tô cheio da grana, hein, o Fuzete, caramba, um pouco endinheirado, mano, o nome do jogo se chama Pumping Simulator, dá pra gente jogar sozinho, dá pra gente jogar online e dá pra gente jogar online do mundo, tá ligado? Eu vou jogar sozinho por enquanto, porque a galera dos Pro, a maioria tem Xbox, tá ligado? Mas eu já vou chamar alguém aqui que jogue comigo pra tomar conta desse posto de gasolina junto comigo, porque eu achei esse jogo muito maneirão, quero trazer pra vocês, mano, então deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje o bagulho é insano, um posto de gasolina pra vocês. Já tô meio acordado aqui, Fuzeteira, tô no meu barraco, não tem nem cama, véi, que isso, eu vou comprar um barraco, só, mano, que isso, o que que é isso aqui de dois mil contos, é um PC, é um servidor, o que que é isso? É um PC, é um PC, é um PC, caramba, mas dois mil contos, você tá maluco, mano? Dólares, dólares, é, mano, vou comprar pelo menos uma cama pra nós ter, ah não, eita, que isso, eu tive que comprar uma coberta primeiro, mano, Eu comprei a coberta pra depois comprar a cama, beleza, depois eu compro os travesseiros, o travesseiro é 10 dólares cada um, beleza, minha casa não tem muita coisa, não, Fuzete é o menino frentista, e o Yalice é o cara que enche os pneus, demorou? Demorou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é pra trabalhar direitinho, não vou despedir, hein, eu tô falando sério, deixa eu sair aqui, sair do meu barraco, my house, aí, no meio da cidade inteira tem um barraco desse tamanho, é isso aí, Cena de filme, cena de filme, cena de filme, eu acho, mano, que cabe quatro players aqui, ó, pelas bikes que tem aqui, tá ligado? Então, vamos aqui, mano, ó, nosso barraco é aqui, aí vira a rua ali, nós estamos no posto de gasolina, beleza, vamos lá então, eu fiz um camaradinha com cabelo, porque eu sem cabelo aqui não tava legal não, vamos lá, começando com um bike, Ô, velho, uma bike dessa custa quanto hoje em dia, sei lá, uma pá de uns 50 mil? Uma pá de uns 50 mil? Ó, mais, né, vale mais do que dinheiro, deixa eu ver se eu tô indo pro lugar certo, eu acho que eu tô, mano, meu posto de gasolina era pra tá por lá de cá, hein, e... Tem um GPS mental, né, velho? Não é, mano, a falta de um GPS é muito sinistro, mano, cadê? Mas esse GPS aí tá parecendo um binóculo, né? Tá parecendo um binóculo, vou passar por aqui, ó, vou passar por aqui, aí, ó, eu achei meu posto de gasolina só pro outro lado, se liga, tem até um negócio de basquete ali, mano, o posto de gasolina é maneirão, meu irmão, deixa eu parar minha bike aqui, é, mano. Uma quadra de basquete, um background, é, aí, pronto, parei minha bike, tá ligado? Vamos aqui, então, ó, tem um Supra, meio que uma BMW aqui, conversível, ó, já tá enchendo a gasolina, ah, em cima ali é o fuel, o fuel que eu tenho, não é isso? O fuel é a quantidade, a quantidade de combustível que eu tenho no, no, como é que fala? A quantidade que eu tenho de combustível no... Eu tenho no tanque do posto, pronto. No posto, isso, obrigado. Vamos lá, vamos colocar aqui, eu abaixei um pouco mais minha webcam aí, pra galera ver minhas condição, o cara já tá indo embora, mano, dá pra me comprar, ó, dá pra me comprar um lava jato, dá pra me comprar mais bombas, né, que eu só tenho essas duas bombas disponíveis aqui, dá pra me comprar aqui o supermercado, dá pra me botar até desconto, ah, rapaz, ó, ó, Fuzete, cadê, não dá pra colocar não, Fuzete 10% off. Eu vou colocar 10%, eu vou botar 10% aqui, ah, não, é 10% off, desconto de 10% pra ver se a galera vem, mano. Quanto que tá minha gasolina, mano? Eu vou valir. Faz isso pra fazer, você pende. Nossa, mano, minha gasolina tá 0,75 cento de dólar. Tá caramba, onde é que eu tô roubando gasolina? Onde é que eu tô roubando, rapaz? Beleza, mano. Quanto a galera não... Onde é que eu tô roubando gasolina? Botei 10% off ainda. Cadê que a galera não vem? Vem, minha gente. Ó, aqui tem um workshop, que deve ser pra troca de óleo, essas paradas, 3 mil contas, ainda não tem dinheiro pra comprar. Mano, é só o primeiro, é só o primeiro episódio de muito da série. Esse aqui, é o que que é isso aqui? Ah, esse aqui é meu escritório, né, mano? O escritório do patrão. Eita, tem alguém pedindo, tem alguém pedindo pra encher o pneu ali. Mano, imagina isso aqui online, ô Fuzete, como é que não vai ser divertido, velho? Ia ser uma zoeira, velho. Nossa, mano, ia ser uma zoeira, mano, mas uma zoeira muito doida. E meu fone, e meu fone parou de funcionar, aí sim, hein? Aí, voltou, voltou. Aí é bom. Beleza, mano, tamo aqui, temos que arrecadar esses lixos aqui, tenho certeza. Eu já tenho 78 no caixa. Vamos tirar esses lixos aqui, eu levo esses lixos pra onde? Ah, pra caçamba. Pra caçamba. Pra caçamba. Toma lixo aí, isso. Eu sou um cara reciclável. Enquanto não chega ninguém, vamos trabalhar em cima do posto. Beleza, ó, tá chegando a caminhoneteira ali, ó. Ó, rapaz, chegou a Groboy. Tá chegando a Groboy. Será que eu já tenho diesel aqui? Eu acho que essa daqui é a gasolina mesmo, né? Essa daqui é a gasolina. Essa daqui é a gasolina. Olha que maneira, olha, mano, rolê. Olha lá, se liga. Vou tirar até um print. Aí, ó, vai lá. Esse aqui tem grana. Esse aqui tem grana, a Groboy. Esse aqui é do ramo de pepino assado. Pepino assado, é isso aí. Ó, já abasteceu. Beleza. Mano, vamos começar. Ó, dá pra comparar até a câmera. Trinta quanto uma câmera? Vou comparar, né, mano? Nossa, deixa eu roubar, velho. Deixa eu roubar? Deixa eu roubar. Ó, caramba, mano. E esse carro aqui? O que que esse carro tá parado daqui, velho? Eita, olha. Vamos levar? Cadê? Mete a micha. Vamos levar? Mete a micha. O que que... Ó, você tem gasolina. Olha, mano. Eu já tenho uma mangueira de água. É pra lavar, é? É um Aston Martin de frente e ABM de trás. É, pra lavar, mano, o carro do cara, velho. Vamos lavar, né, cadê? Os meninos não tá aí pra entrar no online pra ajudar eu. Aí, ó, já laveu o carangão do mano. Esse cliente, ó, enche o tanque e ainda vem lavar o carro. Vem lavar o carro. E eu tô aqui enchendo o pneu do povo, ó. E eu enche na bombinha, velho, ainda porque eu não tenho dinheiro, não. É. Ah, isso aqui, no caso, é pra comprar a máquina que lava automática. Aquele ali eu tô lavando com a mangueira ainda, é isso? Correto. Correto. Ah, desgameira. Acertou, miserável. Mais quatro. Vamos lá. Ai, como eu queria visitar esse imposto aí pra abastecer o tanque, rapaz. Não, você... Tá baratinho, 0.75, rapaz. Tinha que aumentar isso ali pra 7,50. Tá ligado? 10% de desconto. Chega mais, chega mais. Não é, velho. Eu vou tirar aqui esse 10% de desconto ali que eu tô sentindo que eu vou falir uma hora, mano. Certeza. Aí, pra você ver, ó, o careca aí, ó. Ah, desgameira. Desgameira. Irmão gêmeo meu. O que que é isso aqui? É uma lojinha, né? Quanto que tá a lojinha? 750. Não tenho condição de comprar ainda não. E, mano, tá faltando vocês aqui pra me ajudar, mano. Sério. Vai levar o pneu, vamos aí dar calibradinha. Vamos dar uma calibradinha. Patrão, eu vou trabalhar hoje não, patrão. Tô com dor no pé aqui, daí tá doendo a mão. Ah, tá com dor no pé e fica doendo a mão. Entendi, não. Maneirão. Deixa eu ver o que que tá verde aqui esse hotdog. É pra me comer, será? Ah, é. É pra comer. Comi. O que que é isso aqui? Repórter de tráfico. Não, eu tô sem tráfico. Não tem ninguém traficando nada aqui, não. É, pode dar. O boi é que dá. O boi é que dá. O boi é que dá. Aqui, ó. Ah, vou colocar o nome aqui, ó. Soft, gasolina soft. Gas, não. Não sei, mano. Fala o nome maneiro aí. Fala o nome maneiro aí. Gas monkey. Não, o que gas monkey? Posto do careca. Hã? Oi? Posto do careca. Posto do careca, curtinho. Aí, ó. Posto do careca. Aqui na minha cidade. Posto do careca. Posto do careca. Ficou parecendo que eu sou... Como é que fala? Ficou parecendo que eu sou... Que eu sou... Como é que fala? Não, careca. Careca é nome de careca. É como se fosse... Ó, o cara já colocou um... Ué, já abastece sozinho, é isso? Ou não? É automático. É automático? Eu acho que nem é não, hein? Boa noite, senhor. Boa noite. Bom, bota. Entra aí, pô. Você quer que limpe o para-brisa, não? Hã? Pode ser. Dá uma olhada no óleo. Conferir como é que tá. Hã? Pode trocar. Pode trocar. Ah, infelizmente, esse capô seu é inteiro, rapaz. É de prática. É de prática. O que que fizer com esse capô aí, velho? É de prática. É o carro inteiríssimo, meu irmão. Meu capô é chumbado. É chumbado. Eita, tem um cara com uma faca ali, viado. Que que é isso? Ô, louco, meu irmão. Hã? É um assalto. É um assalto. Vai ter uma assalto. Olha aí, ó. Ah, o repórter é ele, meu. E aí, minha polícia tá ali do lado, meu. Ah, mas ele tá com um facão ali mesmo, viado. Eu não vou chegar perto desse cara, não. Ele tá com uma faca. Vou chamar a polícia. Fala assim, ô doido. Eu vou chamar o Procon. Tem um cara ali, o Procon, mano. Procon, rapaz. Pera aí. Ô, seu polícia. Seu polícia, lá, ó. O cara tá ali, mano. É. Deixa eu ver. Ele foi lá. Foi lá não, mano. O cara tá lá ainda. Eu falei com o seu polícia. O seu polícia cagou pra mim, mano. É guarda municipal. Eles tão cagando e andando. Foi essa. Tadinho, mano. Você falou dos guardinhas, mano. Os guardinhas, mó gente fina. Ah, não. Sumiu. O arrombado sumiu. Prenderam ele. Pronto. Prenderam ele. Pronto. Aí, ó. Guardinha trabalhando. Vamos lá. Vai esse carro aqui. Trabalhando e cantando. E seguindo a canção. Somos todos iguais. Não. Ainda bem que eu sou youtuber, né? Porque cantou, rapaz. Vamos lá. Tá passando fome. Tô passando fome. Vai, meu filho. Já tá 99%. Você quer mais do que nessas febras aí? Eu acho bacana que... Eu acho bacana que essa água aqui é bolinha de sabão, tá ligado? Maneirão. É a taxa da água. Só não tem bomba. Não é, mano. O dia tá corrido. E o dia tá corrido. E aí, meu doutor? Como é que tá? Tudo bom? Tá indo... É promoção. Promoção, gente. 10% de desconto. Não é, velho. Não. O bom é que nós estamos fazendo dinheiro. Agora, se vai prestar, a gente não sabe. Deixa eu tirar esse 10% de desconto aqui. O que aumenta é tirar esse porcentagem aqui. Tá maluco? Ó, eita. Não, rapaz. Deixa 1%. 0%. Vai baixar mais o preço? 0%. Tá maluco? Olha, tá doido? Ó, oi. Ó o mustangueira do mano aí, ó. Fire is on storm. Exato, ó, cara. G-Rays, ó uma barba nesse carro. G-Rays, né? G-Rays. Mas eu também gosto do carro, é mustangão. Minha vida. Meu amor. Deixa eu pegar esse lixo aqui enquanto o cara tá lá resolvendo. Mano, porque aqui nós não trabalhamos. Eu tô trabalhando sozinho, entendeu? Aí daqui uns dias o menino vai entrar mais eu aí pra zoar o rolinho. Aí. Sou ladrão, eu não vou trabalhar não. Como é que é? Eu sou ladrão. Sou ladrão, eu não vou trabalhar não. Não vou trabalhar não? Aí sim, mano. Ô, nada, nada. Ô, mano, dinheiro. Posso dar um dinheiro, né, mano? Aí, nada, nada. Fez quentão aqui, mano. Com mixaria de tempo. G-Rays é isso aí, mano. Bom dia. Bom dia, nego. É, é... Pumping Simulator. Posto do Tigrão. Posto do Tigrão. Posto do Caresta. Vamos lá. Ô, mano, a bomba é Milão. Não é uma bomba é Milão. Cadê o povo, mano? Quanto que tá o negócio aqui? Cadê o dinheiro do caixa? Eu tô doido de querer pegar o dinheiro do caixa, mano. O dinheiro do caixa eu pego como? Eu tenho que pular a janela aqui? Ó, mano, vamos dar uma olhada nessa paradinha. Vamos, vamos, vamos parar aí. Você roubou a papelosa pra quem é isso? Olha lá, ó. Se liga como é que o cara é pro play, ó. Ó. Errou. 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 Ó. Corta, corta. Corta, corta. Ninguém nem viu. Foi mal. Até a parte dele acertar. Pera aí, pô. Não é possível. Aí, ó. De novo. O senhor acerta, hein? Que isso, mano? De novo. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Aqui, ó. Agora vai. Agora vai. Ah, me respeita, rapaz. Boa. Me respeita. Eita, tem um bagulho apitando aqui pra ele vai explodir. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Fala comigo, meu irmão. Vamos lavar essa febre aí. Dá a lavadinha pro gente. Tampa aí, mano. Tá caindo água aí, mano. É a prova d'água aí dentro, é? É a prova d'água? Prova d'água. Ah, então beleza. É impermeável o banco do cara aí sim, pô. Correto. Correto. Acertou o miserável. Primeira linha. É, prova d'água. Fala isso pra parte elétrica. Fala isso pra parte elétrica. Eu vou voltar. Eu vou chegar aqui pra oficina agora. Deu muito ruim agora, eu acho, hein. Tenho quase certeza. Oi, oi. Tudo bom? Cara, eu vou pro lixo, velho. Tá bêbado. Tá bêbado. Eu largo o seto, velho. Deixa eu pegar essa caixa aqui também e jogar no lixo. Aí, pô. Mano, nós já temos uma grana. Eu não sei como é que tira essa grana da mão. Eita, é o zomi, ó. Eita, é o zomi. É o zomi. Agora que vem. Olha o doutor. Ainda bem. Porque tinha um cara querendo roubar eu aqui, ó. Pra policial tem desconto. Pra policial tem desconto nada. Tem nada de desconto, não. Não, escuta. Policial tem desconto. Paga metade do dobro. Não tem, não. É. Paga o dobro da metade. Percebeu que a rosquinha também. Não, a rosquinha. Perguntei. Que isso, que isso. O cara batendo aqui, mano. Eu vi a oficina, viado. Tá louco. Hã? Eu já dava uma multa. Eu já dava uma multa. Sério, o cara nem... Eu acho que a culpa foi do polícia, né? Se parar pra analisar. Hã? A culpa não foi do polícia? Porque o polícia que saiu, o seu olhar retrovisou. Ou não? Hã? Mas o policial tá parado. Ele não saiu do lugar. Ele só saiu depois. Não, é então. O cara já tava do lado quando ele virou, ué. Ou eu tô falando, Boblin? Hã? Não sei, não. O policial tinha que ter multado. Ele que sabe. O policial é pra ter ragido. Mas não. Ficou lá paradinho. Ficou lá paradão. Tá acabando a gasolina do polícia. Como é que eu faço pra pedir mais? Fone. Aqui, ó. Jobs. Full veículo. Ah, não. Pera aí. Eu tenho que abrir o restaurante. Acho que eu tenho que fazer as testes. Ah, o porrete. Achei o porrete. Ah, vou botar nos com o parque. É, ó. Jobs. Colete, carbide, full veículo. É tudo isso, mas. É tudo isso. Não é o termo, não. É, é as testes. Aham. Ah, mano. Olha isso aqui. Ó, dá pra lavar mesmo. Para a brisa do humano, velho. Que doideira. Eita, vai encher essa gasolina aí, meu. Daqui a pouco, ó. Oh, vamos. Eita. Vamos aqui, mano. Vamos. Vamos. Vamos mexer aqui, ó. Isso. Ela limpou mesmo, velho. Limpou? Limpou. Isso, ela limpou. Deixa eu dar uma moral pra esse camarada. Ah, é mesmo, velho. É aí. Me respeita que eu sou o bichão, mano. Eita, sumiu a mulher aqui, doido. Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Ah, acabou a gasolina. E agora, minha filha? Eu tentei limpar os vídeos do seu aí, ó. Nossa, mano. Mas os vídeos dela é muito sujo, velho. Olha aí. A senhora tá com essa película, velho. Não é não? Eu achei que... Eu também achei que era película, velho. Mas não é não. Olha. É sujeira, a alheia. Tá, mano? Pode andar ruim aí, tá, senhor? Pode andar ruim aí. São quatro horas da tarde e acabou o meu combustível. E agora? Combustível. O que que nós vai fazer? Bom... Agora tem jeito de ter uma parte que tem feito. Agora tem um reservatório. Onde é que eu vou? Ih, será que tem algum lugar que enche o tanque aí? Tipo... Pera aí. Vamos dar uma olhada. Ó. Temos aqui uma pub. Tem um lugar pra comprar carro. Tem um cassino. O que mais que tem ali? Tem uma zona. Só tem umas cangas ali que eu tô com certeza. Aquele negocinho de boca ali, ó. Eu tenho certeza que é alguma coisa ilícita. A casa das primas, a casa das primas. É bom, é bom. A casa das primas. É, olha lá, ó. Oi, Alisson, você tá frequentando muito esses lugares, mano. Ah, meu cara, ainda eu vou. Depois que eu casei, ainda eu vou. Ainda é bom que eu não vou. Olha, você vê, velho. Ai, papai. Ai, papai, para. Ó. Cadê, mano? Cadê a gasolina? Será que eu compro aqui? Vamos lá de bike. Eita, o que que foi isso? O quê? Aprendeu com certeza. O que que foi isso? Pra transporte. Ele virou super sadinho. Por que que eu fui parar aqui? Nossa, ele tá no hospital. Ele morreu, certeza. Eu morri, mas eu morri por quê? Será que o cara foi lá roubar eu? Será que o cara foi lá roubar eu, mano? Não, não. Eu acho que ele não morreu, não. Eu acho que ele deu nem uma facada nas costas. Ninguém viu. Deu nem uma facada, velho. Não é possível, não. É, não, velho. Eita, mano. Vai, ô demônio. Vai, mano. E agora? Eu vou pegar minha bike ali que eu vou ver se eu consigo uma gasolina, mano. Vamos aqui. O dono do posto indo embora, a mulher ali esperando igual besta. Não, se liga na bike style que eu tenho. Vai, me respeita. Vermelha, vermelha dá mais. Não, deixa eu ver aqui pra onde é que eu vou. Não, não, pra cá. Não é isso. É pra cá e vira a direita. A direita. A esquerda. Ele entrou em falência, Rialison. Ué? Até um táxi aqui, restaurante. Ele entrou em falência, Rialison. Entrou, entrou. Eu tô vendo aqui. Por que que o meu dinheiro tá no caixa e não tá na minha mão? Ué, vai no caixa e retira o dinheiro. Ah, mas é onde é que tá o caixa. Eu acho que ele tem que juntar uma quantia e comprar pra poder pegar, eu acho. Eu também acho. Hum, será? Será? Olha os amarelinhos ali, ó. Aqui, ó. Cheguei no negócio do depósito aqui, ó. Eu acho que é aqui. Eu tô batendo Mustang, ó. É, eu tô dando pau no Mustang, rapaz mesmo. Essa BMX aí dá pra colocar o motorzinho no quadro, pra ela ficar turbinada. Pra ela ficar turbinada, né? Beleza, deixei a minha BMX aqui. Vamos dar uma olhada aqui, o que que a gente consegue comprar. O que que tem aqui, minha querida? Snack. Ahn. Ice Cream. Sorvete. Sardinha. Soda. Minha filha, tá aparecendo isso aí. Isso aqui tá parecendo um depósito de... 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 Torpecente. Aí era... Aí dava pra ser o desmanche de carro, sai? Só que se nós não drobe aí. Cassino Station, eu vou lá no Estação... Na... Na... Na Lease Station. Que isso. Obrigadão, irmão. Já me trouxe aqui já. Acabou que eu deixei o bagulho lá. Legal, agora ele vai embora a pé agora, o bestão. Mano, e agora? O que que eu vou fazer? E agora? Carga na mão e joga fora. Ah, comprei a loja. Demorei, mas comprei a loja. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Não sei. É um caixa. Caixa eletrônico. Caixa eletrônico. É um caixa eletrônico. Beleza. Comprei a loja. Ah, agora eu tô... Agora eu tenho um negocinho aqui, ó. O que que é isso aqui? Como é que eu vou tirar aquela mulher da bomba ali? Eu não entendi, foi isso. Eu tô zerado de dinheiro. Quantas horas que é essa? Oito da noite. E a mulher não saiu daqui ainda. Nove horas. Dez horas? É, nove da noite. Nove da noite. Pulou uma hora. Pulou? Que isso? O relógio aqui é sinistrão, meu irmão. O que é isso? Ó, onze agora. É de hora e hora. Mano, eu tenho que abrir o restaurante. Eu acho que eu vou ter que ir embora pra casa. Eu vou ter que ir embora pra casa. A mulher vai dormir aí, porque sem gasolina vai sair de novo. Deixa ela dormir aí. Deixa ela dormir aí. Aí eu vou ter que investir no cassino e nas primas, tá? Até fazer um... Até fazer um... Vai ser sócio. Ah, entendi. Ele falou que eu tenho que ir no cassino e nas primas. Bora fazer uma sociedade aqui agora. Vamos lá, então. Show. Toccilãozão, droga. Toccilãozão, droga. Toccilãozão, droga. Toccilãozão, droga. Toccilãozão, droga. Market, nightclub. Bora lá no nightclub. Bora lá no nightclub. Vamos ver, vamos ver. Cadê nightclub? Ué, nightclub tá fechado? Ah, aqui, ó. Nightclub. Lighthouse. Qual é, adulto? Tô entrando, hein? Olha, o pai me ri. Eita, porra. É isso mesmo que eu vi ali? É isso? Chorou, chorou. Caramba, véi. O negócio aqui é maior de 18. Editor, olha pra isso aqui. Show. Olha, eu joguei 25 reais na mão dela. Tá sem grana pra gasolina, hein? É, e melhor. Eita. Aqui, ó. Isso aqui é a cara do Fuzete. Fuzete que gosta desses negócios aqui, ó. É, gostei. Eita. O que que é isso? Tá a cara pra fora. Você tá sem grana, pobre, fodido. Caramba, mano. Mano, é isso aí, galera. Mano, vocês querem mais episódios de Station? Se vocês quiserem, deixem aí bastante, ó, aí. Eu espero muito que vocês gostem, beleza? A brincadeira foi divertida. É nóis. Valeu.